Bem-vindo a esta apresentação em vídeo da CialXpert. Hoje vamos mostrar como fazer reparos e reforço contra corrosão em tubulações. Usando a resina e o ativador ORAP Cial Plus. E a fita de fibra de vidro para reparo ORAP Cial Plus. Este método de reparo com material composto normalmente é usado para revestimento de sessões de tubos corroídos e desgastados com a resina e epóxio ORAP Cial Plus. E posteriormente reforçá-la com fita de fibra de vidro para reparo pré-impregnada com resina de poliuretano resistente ao impacto. Observe que cada reparo com material composto deve ser projetado para uma situação específica. Consulte os produtos da CialXpert adequados às suas necessidades. Em primeiro lugar, é preciso limpar e tornar áspera a superfície do tubo. Sempre que possível, use uma ferramenta elétrica, por exemplo, escova rotativa e rebolo, para fazer a preparação da superfície do tubo. Concluída a preparação da superfície, ela deve estar livre de detritos, ferrugem e partículas soltas. É importante garantir também que a superfície esteja seca e livre de óleo, graxa e produtos químicos. Nas indústrias de petróleo, gás e marítima, a preparação da superfície segue exigências mais rigorosas. É necessário garantir que a superfície preparada esteja de acordo com as normas internacionais, como o padrão ST2 e perfil de rugosidade na superfície de até 60 microns. Revestimento com cerca de 2 milímetros de espessura. Deve haver pelo menos 2 camadas de resina ativada Aurape Cial Plus sobre a superfície do tubo previamente preparada. Permita a cura do revestimento formado pela resina ativada Aurape Cial Plus por 3 horas a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Abra a embalagem da fita de fibra de vidro para reparo Aurape Cial Plus e enrola ao redor da seção de tubo revestida. Enquanto estiver enrolando a fita de fibra de vidro para reparo Aurape Cial Plus, molha com água em abundância. Na primeira volta, passe a fita de fibra de vidro duas vezes no mesmo local, e depois continue com 50% de superposição. Aplique tensão suficiente ao enrolar a fita para proporcionar adesão contínua, mas sem estirar a fita. Molhe as luvas de látex na água e empurre a resina com bolhas para dentro do revestimento de fibra de vidro, com movimentos rápidos e firmes para frente e para trás. Quando o rolo acabar, faça com que o novo rolo comece com 50% de sobreposição com relação ao rolo já aplicado. Continue dando voltas mantendo 50% de sobreposição até que o trabalho seja concluído. O tempo de trabalho é de cerca de 30 segundos para cada rolo de fita de fibra de vidro para reparo Aurape Cial Plus, a uma temperatura de superfície do tubo de 30 graus Celsius. Para mais informações sobre o produto, visite o nosso site salxperto.com. Aurape Cial Plus